Na tribuna. Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, hoje o tema aqui que mais refletiu nas tribunas foi educação. E quando se fala em educação, eu como presidente da comissão, vereador Lucas, eu sempre disse e torno a repetir. Eu respeito muito quem conhece as escolas, muito mais do que eu. Mas a gente vai trabalhando e tentando, de todas as formas, também ter o mesmo conhecimento, ter talvez um aprofundamento maior, porque a nossa meta aqui também, dentro do nosso mandato, vereador Lucas, é a educação. Infelizmente, quando vem essas situações que o vereador Alberto Menegucci colocou aqui, e que bom, vereador Alberto, que procuraram os vereadores, mas a gente recebeu, e eu sempre fui, sabe, muito de respeitar as hierarquias, enfim, e tudo mais, e a gente vê que muitas dessas situações que aconteceram, sabe, claro que a diretora, a vice-diretora fez o BO, fez o exame, tudo certo, tudo dentro da lei, e existe a lei para isso, e a gente vai respeitar o que vai se ajeitar, o que a justiça, enfim, determinar, porque não pode uma mãe sair, e simplesmente, sem diálogo nenhum, chega numa direção e avança na diretora, surra, faz o que quer, quebra carro, isso tudo é de um desrespeito e de uma, como nós estávamos falando, de uma doença da comunidade em si, em geral, que a gente tem que se unir, tem que se unir. E quando a vereadora Rosa, infelizmente, ela não está aqui nesse momento, ela diz, ah, mas eu vou chamar pelos direitos humanos. Não, acho que tem que ter comissão de segurança, direitos humanos, comissão da educação, os vereadores, e aí nós vamos mais além disso, porque eu estou indo nas escolas praticamente, semanalmente, não conseguimos ir diariamente, que bom se nós tivéssemos esse tempo, os vereadores, olhem que tem serviço, e ainda tem gente que acha que teria que diminuir a Câmara, em vez de aumentar, porque a cidade a cada vez está aumentando mais. e o que a gente vê dentro das escolas, vereador Lucas, relatos, porque criança não mente. Olha, se tem uma coisa que, quando a gente chega lá na sala de aula, criança não mente. E nós chegamos e fizemos a primeira pergunta, quem que é turista aqui, para nós saber o porquê que não está vindo na sala de aula, porquê que não está vindo, porque isso é lei, é lei, até os 18 anos é lei frequentar a escola. E aí a gente vê, sabe, um que eu vou relatar, porque eu vou fazer um dossiê de tudo que eu estou passando, que eu estou vendo nas escolas. E é positivo ver, mas não o que eu vejo, isso é negativo. Sabe o que veio de várias crianças? Minha mãe não acordou, o celular não despertou, minha mãe ficou dormindo. Crianças não mentem, fiquei fazendo faxina com a minha mãe. Ah, ela precisou que eu ficasse em casa, eu fiquei. Isso crianças de 5, 6, 7, 8 anos. Aí, claro, tem mais uns marmanjão lá, de 15, 14, que a gente escutou. Ah, eu não estava afim de vir. É isso, é isso que a gente escuta na sala de aula. Então, a família, principalmente, eu dou alguns exemplos, o vereador Luxor conhece muito bem as escolas, que onde tem o CPM, que foi falado aqui pelo vereador Zanquim, que é atuante, principalmente, eu vou citar o nome de uma escola, que é a Padre Leonardo Murialdo, aí falta o quê? Falta o poder público. Porque onde tem uma diretora que eu respeito, e vai atrás, e corre, e está sempre à disposição, e cobra, aí o que falta? Nós se unirmos à questão de, no mínimo, uma equipe, pode ser pequena, mas de cada secretaria, que se a prioridade é a educação, nós temos que mostrar que é a educação. Aí eu convoco as secretarias de trânsito, por exemplo, que eu faço um pedido há sete, oito, dez meses, e não consegue pintar. Aí eu convoco a secretaria de obras, que tem uma boca de lobo na frente da escola, que, infelizmente, toda a escola inunda, o pátio, enfim, porque está entrando água dentro. Aí eu convoco a SEMA, que tem a questão de várias árvores que estão lá atrapalhando. Aí teve um poste, que eu vou dar um exemplo para vocês, que teve desde 2020, 21, 21, o pedido da troca, e até hoje não foi resolvido. Então vamos dar prioridade à educação, mas que todo mundo se una. Mas eu vou cobrar também a família. Porque eu não posso só vir cobrar o poder público, onde a família e a mãe não acordam de manhã para levar o filho na escola e ficam dormindo. E essa é a verdade. Então tem que ter uma união de vários fatores, porque o problema social, a situação social das famílias é muito grave. Teve uma criança que disse que ela não conseguia vir para a escola, pela questão, só para concluir, senhor presidente, que o carro da família era muito velho, e aí dava problema, mas ele disse, a gente é pobre, mas é feliz. Foi essa a frase que eu ouvi. Então a situação social é muito grave, mas nós precisamos se unir todos. Não é só o vereador, não é só a família, não é só os professores, mas precisamos também que se a prioridade é a educação, vamos formar, então, uma linha de frente que seja realmente destinado a cuidar das escolas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.